Bom pessoal, cá estamos nós e o assunto agora é Bolsonaro. Bolsonaro deu uma lapada em Elisiane e Gama. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? Bolsonaro fez um questionamento, gente, que realmente faz a gente pensar como é que você indicia alguém sem ouvir essa pessoa? Bom, olha só isso aqui, gente. É negócio de doido mesmo esse negócio dessa CPMI aí, ó. Presta atenção nisso aqui. Por que não me convocaram? Questiona Bolsonaro sobre CPMI do 8 de janeiro. Quer dizer, para e pensa, gente. Elisiane e Gama arrumam quatro crimes pra Bolsonaro, mas não chamou o cara pra falar sobre nenhum. É estranho isso, né? Você vê que coisa. Vamos incriminar o cara, mas não vamos dar a ele a chance de se defender? Porque, bom, Bolsonaro falou uma coisa aqui que eu também acho que tá dentro do que aconteceu, né? Bolsonaro fala que Elisiane e Gama, eu achei da hora que ele falou com o cara do... Elisiane e Gama recebeu provavelmente aquele relatório pronto. Eu não sei se aquele relatório foi montado por ela, não. Porque, cara, o que tá ali foge a realidade do que a gente viu. Você vê, o Anderson Torres, a defesa dele, faz uma questão, uma pergunta também, né? É, tipo, indiciar, mas cadê indiciado? Mas cadê as provas? Ele pede as provas. Quais são as provas que levam o cara a ser indiciado? Tudo que a gente encontra ali contra Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra o Anderson Torres, né? Contra o Silvínez Vaz. Gente, tudo que nós encontramos são falas e narrativas. Você não encontra uma prova, assim, ó. Isso aqui prova, não tem. Pau, Pável. Você tem a narrativa. Quando você vai pro G. Dias, pro Flávio Dino, aí você encontra... O cara da Abin, você encontra muitas provas. Documentação. São dois relatórios diferentes, mensagens claras sobre o assunto e são ignorados. Você vê que o relatório, ele foi todo feito propositalmente pra ignorar os fatos e usar aquele momento pra tentar incriminar bolsonaristas. Ou seja, usaram a CPMI, né? Pra tentar incriminar bolsonaristas. Não buscaram descobrir quem... Uma pergunta que eu faço. Quantas pessoas, gente, que estavam no dia, que foram gravadas, filmadas, quebrando... Ó, aquele cara que tava com a camisa lá do Bolsonaro. Por que não chamaram aquele cara? A gente queria ver as pessoas que estavam lá dentro, quebrando as coisas, irem depor na CPMI. E não chamou ninguém. Que investigação doida é essa que vai investigar o crime, mas não investiga as pessoas que praticaram o crime? Tem lá as imagens, tem as fotos lá do cara da água. Não tem como dizer que eu não sei quem estava lá. Mas ninguém, de fato, foi chamado. E a gente sabe por quê. Porque não interessava encontrar os verdadeiros autores do crime. Interessava criar a narrativa, né? Contra os bolsonaristas e bolsonaristas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Se você tá assistindo a gente em outra rede social, corre aqui pra o YouTube, se inscreve, ativa o sininho das notificações, né? Marca a opção de receber todos os vídeos, põe no YouTube Canal Brasil Notícias e se inscreve aí. Gente, pra você que curte nosso canal e quiser colaborar com o Canal Brasil Notícias, tem a nossa chave Pix na descrição do YouTube, hgf10, arroba msn.com. Seja um patrocinador do nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, links para as nossas redes, para a nossa rede social. Twitter, vem pra cá. Aqui no Twitter eu deixo todos os links das matérias que a gente posta no YouTube pra você não perder nada. Olha só. Na tara de desta quarta-feira, 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro, defendeu que não houve imparcialidade no relatório final da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O redigido pela senadora Elisiane Gama, PSD, que é o relatório da... Ela, relatora, amiga do Dini. Continuando. A declaração foi feita na entrada da sede da Polícia Federal, PF, em Brasília, DF, após... Né? Após o depoimento sobre um grupo de empresários no WhatsApp que comentou na possibilidade de golpe de Estado. Completamente parcial, a funcionária de Flávio Dino recebeu com toda certeza aquilo já pronto. Alguém fez pra ela. Porque, gente, na boa, aquilo ali tava muito bem elaborado pra ficar tão longe do contexto e pra criar um ambiente contra-bolsonarista que não tem como ter sido ela sozinha, não. E entregou um absurdo por que não me convocaram? Me indiciam sem me convocar. Eu iria lá sem problema nenhum, disse Bolsonaro em conversa com jornalistas, né? Foi justamente por isso, Bolsonaro, que eles não convidaram você, que não convocaram você, porque eles sabiam que o senhor ia e quando o senhor chegasse lá aí a casa caia pro lado deles. Então, é melhor só indiciar. No Brasil que a gente vive, primeiro a gente acusa, manda prender, paga a pena, pra depois a gente ver se o cabo é inocente. Né? O relatório de Elisiane pediu indiciamento de Bolsonaro por quatro crimes. Associação Criminosa, Violência Política, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado. As penas podem chegar a 29 anos de prisão. Quer dizer, é um negócio doido, gente. Golpe, Abolição Violenta do Estado. Quando você procura os elementos pra configurar esse golpe, você não encontra, né? Você não tem uma força militar ou paramilitar ali pra validar isso. Né? É... Você não tem sequer, né? O presidente da república no local pra que o... Haja, né? A tomada. É um negócio doido, gente. Fala, que sério. Deixa pra lá. Vamos pros comentários aqui pra gente finalizar a matéria, né? Deixa eu ver aqui... José Batista de Moraes, meu amigo, por aqui. Mas essa turma não tem palavra. Eles cometem os crimes e terceirizam. Estamos vendo tudo que essa facção criminosa faz. Eles mesmos mandam matar os seus próprios companheiros e dizem que foi os outros. Pois é, meu amigo. Serviço terceirizado. Glaze entra em confronto com o embaixado israelense gerando crise diplomática entre Brasil e Israel. Tá aí. Próximo. Tânia Oliveira. Olha ela. Ou seja, todos absolutamente todos presentes nas cenas dos crimes estão livres, leves e soltos para armarem em cima dos patriotas. Novamente, essa relatora cuidadora do dinossauro já... Ixi, deu entrevista para a mídia podre dizendo que condenaria o presidente Bolsonaro. Fato. Isso aí já era prego batido e ponta virada. Prevaricação. Após reconhecer condutas ilegais, Elis e Arigama não indicia GDias. Marcado. Fui, gente. Um abraço. Tá aí.